Olá, uma boa noite a todos. As pessoas daqui sempre contavam essa história, acrescentando um ou outro detalhe, dependendo da fonte. Mas no geral a história era a mesma. Se passavam num local afastado, conhecido como a Estrada do Tavares, pois cruzava a propriedade de um fazendeiro que carregava esse nome. Tudo teria começado lá pelos anos de 1930, talvez 40. Diziam que seu Tavares não era exatamente um exemplo de pessoa. Vindo de Alagoas para cá, para tentar a sorte no plantio do café, era um homem acostumado a conseguir as coisas pelo poder do dinheiro ou da força. Ao chegar por essas bandas, decidiu lotear um terreno, próximo às terras que havia adquirido. Porém, lá naquele lugar, vivia uma família de ascendência indígena formada por um velho índio e suas duas filhas, que ganhavam a vida como lavadeiras. As pessoas da região os estimavam muito, pois eram pessoas de bem, e o velho senhor era um afamado raizeiro. Depois de tentar expulsar a família do local onde viviam, sem obter sucesso é claro, seu Tavares mandou que alguns homens incendiassem a casa durante a noite. Porém, quando eles se aproximaram, foram vistos pelo velho, que na ânsia de proteger as filhas, investiu contra os jagunços, empunhando uma enxada. Acabou sendo baleado. Porém, antes de morrer, pediu às filhas que fugissem para viver em paz. Ele amaldiçoou o velho Tavares, dizendo que ele não teria paz naquelas terras enquanto ele vivesse. Após a morte do velho índio e a fuga das moças, Tavares mandou abrir uma estrada no lugar, onde cobrava uma espécie de pedágio de alguns passantes. Porém, as histórias começaram a surgir. Primeiro, alguns viajantes diziam que viam a passar pela estrada à noite uma criatura medonha, um misto de homem e lobo, grande e escura, que lançava chispas de fogos pelos olhos. Conforme a história foi se propagando e mais avistamentos da tal criatura foram relatados, Tavares ordenou que um grupo de jagunços patrulhasse a região à noite e garantisse a segurança dos tropeiros que estariam por ali. Mas naquela noite a tal fera surgiu. Dessa vez, atacou os homens do fazendeiro. Segundo um dos sobreviventes, um monstro saltava a grandes alturas, assustando os cavalos que em pânico derrubavam os homens. O ser parecia imônia às balas, destroçava a todos que capturava, sem escrúpulo algum em matar com extrema violência. Um sobrevivente também afirmou estar certo de que aquilo não era um animal conhecido. Segundo ele, era o próprio Satanás em pessoa. Apavorado, o rapaz pediu as contas, mas antes de ir alertou ao fazendeiro para que deixasse aquela terra amaldiçoada. Os outros empregados, ao saberem do ocorrido, passaram a se demitir, acreditando que o monstro seria, na verdade, a vingança do velho índio lançada por ele em seus últimos momentos. Sem homens pra zelar a estrada, Tavares teve carcar com as consequências de um ataque a um grupo de tropeiros que vinham conduzindo uma boiada inteira. Diferente da outra vez, nenhuma pessoa foi ferida, porém o gado aterrorizado debandou pela mata e muitos acabaram atacados por onças, ou então picados por cobras, ou mesmo caíram em barrancos. Mais uma vez, os peões descreveram o atacante como um ser bestial que corria em duas patas. Disseram que ele saltava muito e emitia um som aterrorizante. Os olhos vermelhos de fogo dele varavam a escuridão, enchendo de pavor as vítimas. O proprietário da boiada, fazendeiro rico e bem situado, exigiu reparações pelo prejuízo, já que Tavares cobrava pela passagem suas terras. O ressarcimento em dinheiro deixou Tavares em má situação e ele passou a cogitar voltar para o Nordeste e recomeçar a vida, talvez como um comerciante. Porém, sendo um homem de gênio difícil, decidiu que antes de ir, daria cabo à fera que tinha lhe trazido os prejuízos. Junto de dois de seus empregados mais fiéis, armou-se como pôde e seguiu para a estrada, disposto a resolver aquela situação. Por volta da meia-noite, ouvir o som de passos em carreira pelo matagal. Quando olharam ao redor, viram ao longe o brilho avermelhado dos olhos daquele demônio que precipitou-se no ar, agarrando um dos homens, fazendo a montaria fugir em pânico. Tavares e o outro jagunço sacaram as armas, atiraram a esmo, enquanto ouvia os gritos do homem sumirem à distância. Tavares até então não acreditava naquela história contada pelos outros. Foi criado de maneira rústica, não dava ouvidos à história de assombrações ou coisas do gênero. Para ele, a tal fera devia ser algum animal feroz, de grande porte que os homens em seu desespero aumentavam as proporções. Porém, agora, ele tinha visto e se obrigava a aceitar a ideia de estar diante de algo que fugia a sua compreensão. Aquilo parecia ser imune às armas. O jagunço viu então quando, do alto de uma árvore, a fera saltou, agarrando Tavares. O fazendeiro aterrorizado berrava feito uma criança, enquanto aquele monstro o arrastava entre uma tagal. Assim como seu empregado, seus pedidos de socorro o ecoaram pelas campinas, sem que ninguém pudesse ajudá-lo. O corpo dele nunca foi localizado. Já o cadáver do empregado foi encontrado dias depois, muito machucado. Após levar Tavares, o monstro nunca mais foi visto. A falta do fazendeiro fez com que a estrada passasse a ser usada como atalho por todos, sem nada ter que pagar. Mas naquela noite, surgiu a lenda da maldição da estrada do Tavares. Muitos são os locais onde as pessoas dizem ter sido a estrada do Tavares, mas seria quase impossível afirmar ao certo. Mas o que seria o tal monstro? Teria algo a ver com a maldição do velho índio moribundo? Ou seria alguma criatura que já habitava aquela região? Boa noite. Meu nome é Adriano e tenho 37 anos. Meu falecido pai, que se chamava Demir durante toda a sua vida, foi caminhoneiro. Começou cedo naquela profissão. Logo que saiu do quartel, começou a trabalhar como motorista numa transportadora. E alguns anos depois, logo que conheceu, minha mãe já era dona de seu próprio caminhão. Com o passar do tempo, ele foi mudando de veículo até chegar em seu Mercedes-Benz 1313, que ele chamava de sócio. Foi com aquele caminhão que ele comprou nossa casa, criou os filhos e garantiu a todos nós uma vida tranquila. Quando meu pai chegava das viagens mais longas, era uma festa. Ele trazia presentes para todo mundo. Comprava lembranças para os parentes, LPs e cassetes de música sertaneja, fotografias das paisagens e histórias. Nós nos sentávamos ao redor dele para ouvir os causos sobre personagens cômicas que conhecia pelo caminho. Também contava sobre os acidentes nas rodovias e lugares que nós nem imaginávamos existir. Também uma vez, ele nos contou uma que eu acredito ter sido sua única experiência com o desconhecido em sua vida como um estradeiro. Foi durante seu retorno de uma viagem feita até Sorocaba. Ele levava uma carga de papel industrializado. Meu pai sempre gostou de pegar a estrada à noite, pois considerava mais tranquilo o trajeto. Seu caminhão sempre esteve em boas condições, passando sempre por revisões frequentes. Era só dar partida e encarar o asfalto. Ele dizia que foi numa noite de sexta-feira, já passando das onze. Meu pai seguia tranquilo, pois tinha descansado durante o dia num posto de gasolina, de onde tinha ligado para nos avisar que logo estaria de volta. Segundo ele, chegaria em casa após o meio-dia do dia seguinte. Nós já estávamos ansiosos, como sempre. Como combinado, ele chegou às treze e vinte. Após os cumprimentos, meu pai bebeu seu café e tomou um banho. Depois sentou-se na sala, enquanto nós corríamos para o sofá. Ele então contou que quando se aproximava da fronteira do estado, já quase deixando São Paulo para trás, ouviu buzinas ao longe e adiante. Ele então fez a curva contornando o morro e reduziu a velocidade, imaginando que as buzinadas fossem para algum animal no meio da pista, talvez um cavalo ou boi, já que ela era uma área rural. Mas logo que os faróis varreram a estrada escura, meu pai viu ao lado da estrada um estranho animal correndo. A princípio, ele disse ter acreditado ser um bezerro pelo tamanho, mas conforme emparelhou com o bicho, percebeu que não era. Era um cachorro ou um lobo, mas era grande, coberto de pelos escuros. Mesmo assim, meu pai acreditou que talvez fosse um guará, mas quando aquilo virou para olhar para o lado, ele soube que aquilo era algo muito longe de ser um lobo. Falou que a cara daquele bicho lembrava um rosto humano deformado, com olhos amarelos. Falou que corria muito depressa, como se tentasse acompanhar o caminhão dele. Sem perder a atenção da estrada, meu pai viu quando aquela coisa saltou para o lado, escalando o barranco morro acima e desaparecendo em meio às árvores. Ele jurou não saber que animal era aquele. Algum tempo depois, ao comentar a história com o tio meu num almoço de domingo, meu pai ouviu ele dizer Aquilo lá que você viu não era lobo, nem cachorro ou ademir. Era um lobisomem. Aquela região ali para os lados da fronteira são cheias de histórias desses bichos. Eu mesmo já fui pescar por ali e o morador da região me contou sobre essas coisas. Desde aquele dia, meu pai passou a acreditar ter visto sim um lobisomem, pois ele estava certo de que aquilo não era nenhum outro animal. Ah... Assim... Ah...